Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Agora eu vou virar vizinho do Júlio. Ah, você mora ali perto? Vou virar vizinho do Júlio. Do ladinho ali. Tá fodido que o Júlio é pé de favor, hein, mano? Vai ter que ir aos aniversários dele, ó. Coração! Cara, e nós fomos lá, o sogro dele, gaúcho, né? Sogro dele, bah, fez um churrasco tri. Afu? Afu, ele fez um churrasco lá pra nós. Pô, muito massa, muito massa. Porque ele tocando lá, tranquilo. Tocaram, toque de graça. Você foi gravar o... Sinu Castigo. Sinu Castigo, muito foda. Como que foi? Você ficou louco? Você lembra? Cara, o final do jogo eu tava meio perdido. Eu lembro de tá jogando a sinuca assim, jogar a bola branca tipo fora da mesa já, assim, tá zaralhando. Nossa, tava como? E aí, tipo, a gente tinha umas brincadeiras de dar um shotzinho assim e aí tinha um só que era pinga. Aí várias vezes o cara colocou pinga nos três, assim, e ficava os três retardados tentando adivinhar. Aí eu, a Giana e o Júlio, quem que tava bebendo a pinga, né? Nossa, e aí? Os três estavam. É, os três estavam bebendo a pinga. E aí nós ficamos os três retardados, hein? Saiu louco. Eu fiquei meio mal, fiquei meio mal. Não, o Júlio, ele tem uma... Não, e ele deu... Vocês comeram a bala de bosta. Não, eu engoli, eu não tive coragem de mastigar. Não teve coragem de mastigar? Não tive, eu tenho nojo disso. Não saiu, mas eu comi uma bala que acabou com a minha vida lá. Não é, mano? Quem assiste deve achar que é frescura, cara. Não, sem brincadeira. Eu não gosto de beber cerveja. Não gosto, tipo, não gosto de estar bebendo todo dia, assim, não gosto de estar, né? Mas, cara, vou te falar. Naquele dia, eu virei duas long neck seguida pra tentar tirar o gosto e não saía. A minha vida tava acabando assim dentro de mim, cara. E era gosto do quê? De pimenta. Ah. Cara, viado... Era muito apimentado? Não, você não tá entendendo, cara. Você não tá entendendo. Comeu eu, ele e a Giana. Mas eu e a Giana, a gente comeu na parceria, porque era só a prenda dele. Ah. Ele é filha da puta. Ele é filha da puta, ele perde, ele faz os outros se foder. Não, mas ele não fez a gente se foder. A gente... Você acha que não, mano? Ele, no olhar, ele te induziu, mano. Mas eu ia falar agora. Ele é tão legal que você fala assim, caralho, vou ajudar esse cara. É isso, mano. É isso. O Júlio se faz de bonzinha, mano. Mas é isso. Eu falo pra vocês, vocês acham que o pai do Júlio morreu, mano? Isso é a história que ele contou pra ser famoso na internet. O pai do Júlio é vivo. O pai do Júlio é dono da Rexona, velho. Eu não queria falar tudo da mãe, não, velho. Eu vou ficar quieto. E o Júlio é pilantra, viu? Sujo. Acho que amigo do Igão, nossa, aqui nada a ver, mano. Ele tá muito falso também. Roubou os guris aqui. Roubou. Ele é ladrão também, mano. Daqui a pouco ele vai postar xingando. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós tamo junto. Um beijo.